Gol Santista, a rádio que acompanha o alvinegro mais famoso do mundo, Massa FM 102,1, programa na geral. Jonathan, a próxima grande área, fez o cruzamento do Castelo, recebeu o soltendo, pode bater, bateu, sai Caste, para fazer defesa, pegou o remoto de Marinho, bateu, chegou o Marcos Leonardo. Gol! Ah, do Peixe! Que lindo! Marcos Leonardo, às nove minutos do segundo tempo, numa descida rápida do Peixe, numa pressão espetacular. Abre o placar da Vila Belmiro, agora, Marcos Leonardo, Santos 1, Corinthians 0, Alexandre Brito. Marcos Leonardo, nome do gol, nome da alegria, a gente estava falando dele, aparece mais menino, e ele marcou esse gol igualzinho que ele fazia no Sub-15. Dessa vez ele dá no profissional e conferiu o primeiro do gol do Santos, o Santos é a segunda partida, o Santos tocando a bola, com a entrada do solteudo, Marcos Leonardo só cumprimentou o goleiro clássico, boa noite garoto, 1 a 0, o Santos da Vila. O Santos tá legal, tá beleza. Marcos Leonardo abre o placar. Gol Santista, a rádio que acompanha o alvinegro mais famoso do mundo. Mass FM, 102,1, programa na geral. Tchau!